Não Venham Impor Regras Por isso não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Não posso impedir o beijo e o desejo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiado dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz, não importa o que diz Eu quero ser feliz, eu quero sete o amor Obrigado.